Então... Orgânicos. Você planta orgânicos. Eu consumo. O que você produz eu ponho na boca. Olha, galera, uma das minhas melhores clientes, inclusive. É verdade. Agora, o que eu produzo você não põe na boca. Por quê? É orgânico? É orgânico, né? Enfim, deixa eu falar. O Vít é meu amigo. O Rafa é teu amigo? Até agora é, pelo menos. Ah, tá acontecendo. Agora, se você tivesse que escolher, por exemplo, tem que escolher. Globo faliu, daqui a meia hora. Você tem que escolher entre nunca mais atuar ou nunca mais trabalhar com orgânicos, por exemplo. Ter essa vida rural. Essa coisa que é na palarose já tá esperando a gente há um tempo. Cara, na verdade, assim, atuar eu não me vejo parando nunca, assim. Até morrer. Mas se fosse pra escolher, hoje, de verdade, uma coisa que eu sei que eu não pararia de plantar. De verdade, assim. Se tivesse que escolher. Tem que escolher. Eu escolheria a terra, plantar meus alimentos, de verdade. Porque você parece ter essa coisa meio Rodrigo Wilbert, por exemplo. Porra, todo mundo compara essa porra, cara. É, essa porra. O Rodrigo chorando. Por que ele me soou do nada? Você é o nosso Rodrigo Wilbert brasileiro. É brasileiro, né? Porque o minhocário tá fora, né? Você faz seu próprio minhocário. Você come sua própria Fernanda Lima. Qual a sua pontuação na escala Rodrigo Wilbert? Você sabe fazer o seu próprio pão? Sei. Sabe mesmo? Sei mesmo. Como é que faz? Farinha, água... E pão. Fermento, pão. Já compro pão, só põe água e próprio pão. Você constrói a sua própria capela? Não. Você se chama Rodrigo Wilbert? Não. Já fez um sucão incrível usando o próprio sêmen? Não. Isso o Rafa Witt faz. Já ajudou uma senhora a atravessar a rua e quando viu ela ficou puta porque ela morava naquela rua mesmo? Constrói seu próprio fogão? Construo. Construo. Eu esperava que você fosse dizer que não. Você constrói seu próprio fogão? Sim. A lenha lá da fogueira, sim. Da fogueira. Ah, você faz a própria fogueira. Não, não. Da fazenda. Fogão, a lenha da fazenda. Você fez o fogão, a lenha? Sim, também. Reformei. Não, não fiz, não. Reformei. Fazer não fiz, não. Reformou. E sabe quem tinha feito primeiro? Rodrigo Wilbert. Foi ele. Vamos ver essa pontuação maravilhosa. Você atingiu a pontuação 10,5. Lembrando que Rodrigo Wilbert tem apenas 9,9. William Watt foi classificado. Agora, você pode mandar na sua vida, nas suas berinjelas. Eu quero mandar também. Olha o seu quadro. Meu programa, minhas regras. Com sotaque que só a Globo acha que existe. É com sotaque gaúcho. Tu possui hobbies, não? Sim, né? Em Porto Alegre. Imagina, todo mundo fala assim, né? Vai no super. Vamos ali no Parcão, tomar uns chimas. Qual hobby que tu possui em Porto? Tu é de Onde, pra te ver? Eu sou de Porto. Sou de Porto mesmo. Porto Alegre. E como é que tu fez pra perder o sotaque pra vir a Kiritis? Pra fazer novela, por exemplo. Como é que tu faz pra ter um sotaque diferente? Isso aí é moleque. A gente tá aprendendo, né? Imagina, sempre que a gente tem que fazer um personagem, a gente vai fazendo. É prosódia. Vai entendendo como é que cada personagem é. Mas faz outro sotaque, por exemplo? Qual sotaque, bem? Pô, isso aqui era mineiro. Não é mineirinho demais? Nossa Senhora faz também. Você gosta de sotaque mineiro? Mas Nossa Senhora gosta mais. É mesmo? Já fez novelinha mineira? Não? novelinha mineira não fiz não, mas eu posso até fazer, se for pra fazer. Sem facilidade mesmo que sotaque, né? Mas não, Senhora, tem muito. Não, Senhora, não. É, calma aí que não. É, Senhora.